Quem vem atravessa o rio Quem vem atravessa o rio Junto à Serra do Pilar Vê um velho casario Que se estende até ao mar Quem te vê ao vir da ponte És cascata, São Joanina Erigida sobre o monte No meio da nebulina Por ruelas e calçadas Da ribeira até a for Por pedras sujas e gastas E lampiões tristes e só Esse teu ar grave e sério Num rosto de cantaria Que nos oculta o mistério Dessa luz Bela e sombria Ver-te assim abandonado Nesse timbre pás do acento Nesse teu jeito fechar Te queimou em um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso a casa Rever-te nessa altivez De milha ferido na asa E é sempre a primeira vez E é sempre a primeira vez E é sempre a primeira vez Em cada regresso a casa Em cada regresso a casa Rever-te nessa altivez De milha ferido na asa E é sempre a primeira vez